E agora vamos bater um papo com ela que já é um sucesso nas redes sociais com a média de 15 milhões de impressões semanais no seu Instagram a Agda Caroline se tornou uma influenciadora digital e ela é irmã de um amado do Brasil inteiro então a gente tem muito papo hoje aqui com ela a Piauí é isso que é irmã de Whindersson Nunes a Agda já tá aí junto com a gente na noite de hoje deixa eu ver se ela já tá aqui ao vivo com ela a gente vai conversar, saber um pouco de como é que é essa trajetória agora se ela imaginava seguir aí essa carreira de influenciadora digital Oi Agda, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, boa noite Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, que maravilha poder falar com você, te conhecer um pouco mais e saber se esse lado artístico é coisa mesmo de família? Olha, Agda, me conta, você tá se descobrindo agora também como influenciadora como é que isso aconteceu? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? E olha, lá em casa todo mundo é falhaço, né? Mas a maioria não quis seguir nesse meio Eu, foi uma casa do destino também Fui postando um monte, foi aleatória E esses dias aí bombou Em duas redes sociais, né? Até fiquei surpresa, né? Fiquei nervosa também Falei, gente, o que tá acontecendo? Acordei sem entender nada Falei, o que foi que eu fiz de errado? Mas graças a Deus tá dando tudo certo Agora, vem cá, você se formou em direito, não foi isso? E tá, o que, relativamente recente? Você se formou quando? Sim, foi agora, terminou agora em dezembro, né? Ó, a gente tá aí até com as fotos e tudo mais Mas não vai ser advogada de ninguém? Vai decidir o mesmo? Não O lado artístico é isso? Então, eu, né? Sempre quis ser delegada, né? Delegada civil, ali Mas, por enquanto, né? Como tá esse ritmo de pandemia Os concursos também estão parados, né? E daí eu tô seguindo agora o meu foco Na área, né? Artística, no meio da internet Mas daqui pra frente, quem sabe, né? Na área do entretenimento E eu tô vendo aí, a gente tá falando com você Direto de São Paulo, você tá morando em São Paulo? Sim, tô aqui no meu apartamento Estou aqui em São Paulo agora Tá recente ainda, tem uns quatro meses Mas tô gostando muito E o que que seu irmão tá achando disso aí? Ah, ele gosta, ele sempre foi uma pessoa Que sempre me incentivou No que eu quisesse fazer Se fosse uma coisa boa, claro Ele sempre me incentivou Sempre conversou muito comigo Em relação a tudo isso E ele é do tipo de pessoa Que ele não vai lá E dá de mão beijada, entendeu? Ele ensina você A correr atrás dos seus objetivos Dos sonhos Porque pra ele foi assim Nada também foi por acaso Então, desde sempre Ele já veio me ensinando A também lidar com as críticas Que fosse, né? Vir E ele sempre tá apoiando Eu também tô sempre conversando com ele Sempre tô mostrando o resultado Falando, olha que massa que tá acontecendo E ele super conversa comigo Apoia também E das palhaçadas que eu faço também Como é que é a relação de vocês dois? É, de amizade mesmo De parceria Como é que é ser irmã do Whindersson Nunes? Porque eu o conheço de muitos anos Antes dessa fama toda dele E eu sei o quanto que ele é um cara Simples Gente como a gente Tranquilão Sim, sim Mas ele é um ídolo hoje Ele é o grande nome da internet O maior youtuber do Brasil Já foi eleito o maior do mundo Então como é que é ser irmã dele? Todo mundo me faz essa pergunta É? E pra mim Tipo, não tem como eu responder Tipo, porque eu sempre fui, né, irmã? Então Eu fico meio assim Cara, mas o que eu vou responder Pra essa pessoa Pra mim É como se fosse meu pai também, sabe? Ele sempre tá conversando comigo Sempre dá puxão de orelha Quando precisa Dá conselho Fala, olha, você tá errada Não pode ser assim Ou você tá certa Continua Ele sempre tá no meu pé Realmente como se fosse um pai Porque a nossa infância Praticamente foi nós dois juntos, né? Somos os mais novos Então a gente passava mais tempo junto Querendo ou não Na casa da nossa avó Em casa A gente brincava também Sempre junto Então a gente foi crescendo junto Eu vou fazer 24 anos agora No domingo E ele fez 26 agora Dia 5 de janeiro Então é muito perto Um do outro, né? A diferença é pouca E a nossa relação É incrível, incrível Muitas vezes a gente se encontra Eu acho que a gente tem uma travadinha aí agora Namorada da Maria Vamos ver se a gente consegue Ah, voltou! Oba! Tá on? Tá on? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Foi só pra galera mandar mais um WhatsApp aí Dizer que a gente tá aqui ao vivo E aí a gente tava falando ali agora Que na verdade Você vai ser titia, né? Tava aqui comentando Sim, tá? Tô muito feliz Como é que tá essa emoção na família? Cara, foi um sonho pra mim, né? Tanto é que eu ouvia falando Ai, quero um sobrinho Quero um sobrinho Gente, ninguém vai saber o menino aí não Pelo amor de Deus E eu fui a terceira pessoa a saber Então, mano, pra mim foi sensacional Tava na casa dele lá Como de costume Tava lá E do nada eu ouvia os dois me gritando ali Ai, dá, dá, corre aqui Ah, deu uma travadinha de novo Mas eu acho que é só uma coisinha bem básica na conexão aí Mas é porque quando a audiência tá muito alta Acontecem essas coisas E o Whindersson é essa pessoa muito querida, né? E a gente tá conversando com a irmã dele, com a Águida Que já tá trilhando também aí os caminhos do irmão Como um irmão mais velho, sendo a grande inspiração, acredito Que pra muitos jovens hoje no Brasil Pra ela também não tá sendo diferente E... É... Você tava falando da emoção, né? Da família com essa notícia de ser titio Ser titia, dele ser pai E aí agora, assim, você tá em São Paulo Mas sua mãe e seu pai estão aqui no Piauí Vai mexer também com a dinâmica da família É... Você vai ficar aí também em São Paulo Longe do pai e da mãe Longe do Piauí Agora você segue carreira por aí? Sim, olha, ele tá morando na minha mãe Meu pai e um irmão meu Que é o segundo, né? Tão morando lá O mais velho tá morando aqui também E o Whindersson mora aqui Então tem três aqui, né? E três por lá Mas sempre que dá A gente tá indo lá Eu vou lá também, né? A gente foi anunciar a gravidez Esses dias Mas não tem que vir lá A gente foi lá encontrar eles Pra anunciar Então sempre que pode A gente tá indo Eles vão vir pra cá agora também Que a gente vai fazer Puxar a revelação só pra família mesmo, né? Que eu tô achando que vai ser menina Tá achando que vai ser menina É... Eu acho que é menina E ele, ele pra ele Menino ou menina, né? Ele tá feio Ele tá achando Ele tá achando que é menina também Também? E a Maria? E ela acha que é menino A Maria acha que é menino Ai, meu Deus E vai ser por esses dias O Chá Revelação? Vai ser agora Na primeira semana de março Uau! Então já vai ficar todo mundo na espécie Tô nervosa Eu já dei vários presentes Ai, você ou a tia Livrar a bola mesmo Ai, que delícia Vocês sabem, né? Vocês são uma família muito amada Sua mãe também é uma graça Eu adoro quando vocês filmam ela Porque o pai de vocês também, né? Sempre com essa humildade, né? Esse carisma Então a gente deseja também pra você Todo o sucesso do mundo Um beijo pra família como um todo Tá certo? Ó, aí foi o momento, né? Que foi anunciado lá na casa de vocês Pra... Pra o papai e pra mamãe Que eles iam ser avós Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que nervoso Ei, vocês acreditam em tudo que ele fala Ou vocês ficam sempre assim com o pé atrás? Será que ele tá falando a verdade Ou tá de brincadeira? Nunca dá pra saber, né? Se ele tá falando a verdade Nunca dá pra saber se ele tá falando a verdade Ou se ele tá de brincadeira É Sempre tem que confirmar, né? É, tipo isso Ó, que bacana, né? Uma família muito amada E é isso, né? Agora você segue aí também a Agda Pra... Pra você seguir ela Tá aqui, ó No Instagram, tá bom? Já dá pra dar Boas gargalhadas Acompanhar também aí Porque Piauiense é assim, né? Quando a gente ama A gente ama mesmo Então, obrigada por ter Estado com a gente hoje Aqui na noite Eu que agradeço Ó Eu que agradeço Muito obrigada pelo convite E um beijo aí pra todo mundo Que tá assistindo Sucesso pra vocês sempre Tá? Super beijo Tchau Beijo Tchau, tchau Ai, que delícia, né, gente? Então, tá aí a Agda Seguindo aí os passos Então, do irmão mais velho O Whindersson Nunes Super beijo pra toda a família Que é sempre muito solícita Aqui, vamos ficar na torcida aí Já já a gente descobre Se quem é o próximo integrante Da família Se vai ser artista Parece que sim, né? Tchau